FAMÍLIA PAPÉ-PI-PÓ-PU Olá, Jardim 2! Tudo bem? Hoje nós vamos aprender uma nova família, a família do PAPÉ-PI-PÓ-PU. Vamos assistir um vídeo e depois nós vamos aprender como formar essa família. Depois nós vamos ver algumas figuras cujo nome inicia pelo PAPÉ-PI-PÓ-PU. Preparadas? Aposto que sim! Vamos lá então? PAPÉ-PI-PÓ-PU PAPÉ-PI-PÓ-PU Pá de palhaço, pá de panela, pá de palhaço olhando a panela. PAPÉ-PI-PÓ-PU PAPÉ-PI-PÓ-PU P de pé, pé de pedra, pé de pé pisando na pedra. PAPÉ-PI-PÓ-PU P de pinguim, pi de pipa, pé de pinguim olhando para pipa. PAPÉ-PI-PÓ-PU PAPÉ-PI-PÓ-PU P de porco, pô de pomba, pô de porco olhando a pomba. PAPÉ-PI-PÓ-PU PAPÉ-PI-PÓ-PU P de pulga, pô de pudim, pô de pulga pulando no pudim. PAPÉ-PI-PÓ-PU PAPÉ-PI-PÓ-PU Pá de palhaço, pá de panela, pá de palhaço olhando a panela. PAPÉ-PI-PÓ-PU PAPÉ-PI-PÓ-PU P de pé, pé de pedra, pé de pé pisando na pedra. PAPÉ-PI-PÓ-PU PAPÉ-PI-PÓ-PU P de pinguim, pi de pipa, pi de pinguim olhando para pipa. PAPÉ-PI-PÓ-PU PAPÉ-PI-PÓ-PU Pô de porco, pô de pomba, pô de porco olhando a pomba. PAPÉ-PI-PÓ-PU PAPÉ-PI-PÓ-PU Pô de pulga, pô de pudim, pô de pulga pulando no pudim. PAPÉ-PI-PÓ-PU PAPÉ-PI-PÓ-PU Essa é a letra P de letra bastão. Essa é a letra P de letra cursiva maiúscula. E essa é a letra P de letra cursiva minúscula. Vamos formar as sílabas? Repitam comigo. P mais A igual a PÁ Vamos de novo? P mais A igual a PÁ P mais A igual a PÁ De novo? P mais A igual a PÁ P mais I igual a PÁ Vamos mais uma vez? P mais I igual a PÁ P mais O igual a PÁ De novo? P mais O igual a PÁ P mais U igual a PÁ Mais uma vez? P mais U igual a PÁ P mais U igual a PÁ A família está formada. Vamos repetir comigo? PÁ PÁ PÉ PÓ PU Minúsculo Vamos mais uma vez? PÁ PÉ PI PÓ PU Minúsculo Agora vamos repetir a família PÁ 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 PÉ PI PÓ PU Como que é mesmo? Como que é mesmo? Maiúsculo Isso mesmo Com PÁ Podemos escrever Palhaço Panela Pato Com P PÉ Podemos escrever PENA PÉRA PETECA Com PÍ Podemos escrever PIPA PIPOCA PIANO Com PÓ Podemos escrever POMADA Com pu podemos escrever pudim, purê. Para a primeira atividade vamos usar Vamos pesquisar na internet figuras cujo nome inicia com as sílabas PAPAPIPOPU. Com a minha pesquisa eu encontrei passarinho, pirulito, peixe e peão. Depois de procurar na internet essas figuras, eu vou escolher duas figuras e vou fazer um desenho delas no caderno de desenho. Olha só as figuras que eu escolhi para desenhar. O pião e o pirulito tem que desenhar com lápis preto de lição e pintar com lápis de cor. Apenas duas figuras, combinado? Vamos para a segunda atividade, pegando o almanac das letras. Página 18, sílabas PAPEPIPOPU. Continuem escrevendo as sílabas, mas primeiro vamos observar. Aqui temos a imagem de uma panela. E aqui temos a palavra panela escrita de três formas. Panela, de letra bastão maiúscula. Panela, de letra bastão minúscula. Panela, de letra cursiva minúscula. Agora, podemos cobrir o pontilhado. Vamos começar pelas sílabas maiúsculas. Lembrando que pra fazer a sílaba maiúscula, a consoante tem que ser alta e a vogal tem que ser baixa. Então, vamos começar. Começando pelo P. Coloca aqui no pontinho, sobe, desce até encostar na linha, volta por cima, faz uma barriga, vogal A. Pá. Observem, aqui a vogal está afastada da consoante. Mas, quando vocês forem fazer no caderninho, tem que ser encostadinha daqui, certo? Então, vamos a fazer o P agora. Sobe, desce, volta, barriga. Vogal E, P. Sobe, desce, volta por cima, barriga. Vogal I, P. Sobe, desce, volta por cima, barriga. Vogal O, P. Sobe, desce, volta por cima, vogal U, P. Pá, pé, pi, pó, pu, maiúsculo. Agora, podemos fazer a minúscula. Pá, pé, pi, pó, pu, minúsculo. Vamos lá? Olha só, a maiúscula fica em pézinho na linha. A minúscula fica com a perninha balançando para baixo da linha. Então, vamos começar. Sobe, desce, ó, perninha balançando para baixo da linha. Volta, faz a barriguinha. Volta, sem tirar o lápis, vogal A. Minúscula. Família minúscula, consoante e vogal da mesma altura. Sobe, desce para baixo da linha, volta, barriga. Sobe, desce para baixo da linha, volta por cima, barriga, volta, vogal I, pi. Sobe, desce, volta por cima, barriga. Vogal O, Pô. Sobe, desce, volta por cima, barriga, vogal U, Pô. Pá, pé, pi, pó, pu, minúscula. Pá, pé, pi, pó, pu, maiúscula. Pá, pé, pi, pó, pu, minúscula. Muito bem, Jardim 2, já aprendemos a família do pá, pé, pi, pó, pu. Agora chegou a hora de fazer as atividades. Olha só, hein? Quero muita atenção e muito capricho nessas atividades. Combinado? Combinado. Beijo, meus amores. Tchau.